Encontro divulga estado de saúde de Ana Maria após engasgo ao vivo. A apresentadora da Globo comeu bolo de laranja e não conseguiu encerrar o Mais Você desta quarta-feira. A Globo tranquilizou o público ao atualizar o estado de saúde de Ana Maria Braga. Durante o Bem-Estar, quadro do programa Encontro, a apresentadora Michele Loreto divulgou que a colega do Mais Você está melhor após ter engasgado ao vivo com um pedaço de bolo de laranja. Na manhã desta quarta-feira, quatro quintos, eu começo com uma notícia para acalmar os corações. Você viu que a Ana Maria engasgou no final do programa? Perguntou Michele a Fátima Bernardes, que respondeu. Sim. Fiquei preocupada. Ela engasgou mesmo. Foi com um bolo de laranja delicioso que tinha feito ali, só que ela acabou se engasgando. Mas, gente, está tudo bem. A Ana Maria depois foi para o camarim. Ela foi atendida pela equipe médica aqui da Globo e ficou novinha em folha. Ana Maria é forte, maravilhosa. Está tudo bem com ela, falou a apresentadora do Bem-Estar. Fátima mandou um recado à amiga. Ana, um beijo para você. Você deixou a gente preocupada mesmo, mas que bom que deu certo. Michele complementou que Ana Maria apresentará o Mais Você na próxima quinta. No Mais Você, Ana até tentou se recompor e continuar a apresentação, mas não conseguia falar. Juma Salca, que estava ao lado de Ana, tentou conduzir o programa no lugar da apresentadora. Chegou a fazer o tradicional, um, um, e chamar os cachorros para provar a receita. Na sequência, perguntou se era a hora do intervalo. Ana então sinalizou para que ela encerrasse o programa. Enquanto uma salcalia o teleprompter e se despedia dos telespectadores, Ana erguia os braços para cima, na tentativa de desengasgar. No final, a repórter precisou chamar ajuda. No vídeo, é possível ver uma pessoa correndo na direção das duas enquanto os créditos sobem. Apesar de ter parecido sério, o momento divertiu os internautas. Tô rindo, mas com respeito. Risos, a coitada da Ana Maria engasgando no final do programa e não conseguindo encerrar. M, eu Deus, a Ana Maria Braga se engasgando no final do programa, enquanto todo mundo estava fazendo um morri risos, comentou outra. M, eu Deus, a Ana Maria Braga.